Joga as suas asas Solte suas pernas Praia da cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente a gente sente Sofre, dança Sempre é cruzado Na nossa festa Vale Pode ser alguém como eu Como você Abraço as atas Solte suas pernas Praia da cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Leve seu corpo Lindo, leve e solto A gente a gente sente Sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa Vai ser alguém como eu Como você Eu quero ver A gente a gente sente Sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa Amém. Amém. Amém.